Música A DOC para o Liza Livones prepara a Luana Martins A partir deste momento prova jogada sobre duas fases Primeira fase número 1 ao número 10, segunda fase do 11 ao 14 Tenho conseguido a primeira fase 67, segunda fase 32 segundos Música 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 Ele é roupa e cursa? Não, tá muito cursa o tempo, eu tô precisando de cabeça.